Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui junto com vocês. Hoje é terça-feira, dia do Almanac Cultural ECAI. Toda terça-feira eu tenho um tema meio doido, meio fora do esquadro, que não cabia em nenhuma outra lista aqui do canal, pra gente conversar, ok? E hoje é classificação vocal. Como a gente classifica a voz humana? Hoje o negócio tá aparecendo aqui, um monte de coisa aqui. Peraí, pronto. Tem um monte de coisa aparecendo aqui na minha tela, só pra encher minha paciência. É o seguinte, se você perguntar pra 10 professores de canto, ou pra 10 cantores, qual a classificação, quais as classificações vocais humanas, você vai ter 10 respostas diferentes. Pensa num tema que dá briga, e não tem porquê. Eu acho que a questão é a gente pensar no objetivo de se classificar a voz humana, ok? Então olha só, assim antes de eu começar, não é verdade? Não se esqueçam que esse canal é todo gratuito, e se você quiser e puder contribuir, 1 real, 5 reais, 10 reais, ecai.com.br. Vai lá e ajuda a gente a manter esse canal gratuito, ok? Ecai.com.br. Muita gente contribuindo, graças a Deus, porque vários profissionais continuam recebendo seus salários, porque vocês são generosos, ok? Vocês e o pessoal do Clube Ecai, que graças a Deus algumas pessoas têm mantido os pagamentos, vocês têm sido muito importantes pra mim. Muito obrigado, gente. Bom, então, falando sobre a classificação vocal. Essa palestra eu vou dividir em 5 pontos, ou 6 pontos. Olha só, eu vou fazer o resumo. Nunca faço isso, mas eu vou fazer o resumo pra você entender onde é que eu quero chegar. Então, ó. Primeiro, o fato de que a classificação vocal muda com a idade. Ela, na verdade, não só com a idade. Mas eu, por exemplo, eu era um tenor muito mais leve. E a idade, como tudo, tudo desaba, né? No corpo humano, tudo cai, né? Então, a voz é a mesma coisa. Você já, o pessoal acima dos 50, como é o meu caso, já pode sentir que a voz é um pouco mais grave do que era, né? Outra coisa é que a voz também pode mudar, porque a pessoa quer, a pessoa força numa outra direção. A gente vai falar sobre isso. Segundo ponto, não briguem, porque essa classificação que eu vou dar hoje é a minha opinião e de alguns outros professores de canto. Mas você vai encontrar opiniões diferentes, e a gente vai falar sobre isso. Terceiro, qual o objetivo dessa classificação? Ok? É isso que a gente vai falar um pouquinho. Quarto, a função. Eu acho que, por exemplo, contralto não é um tipo de voz, é uma função. Isso vai dar briga. Soprano, contralto, tenor e baixo. Contralto é uma função. A gente vai falar sobre isso. Depois a gente fala sobre a classificação em si. Por último, a gente vai falar sobre onde é que cabe a classificação vocal para os cantores populares brasileiros de música pop. Aonde entra isso? Ok? Porque a gente fala assim, soprano. Gal Costa é soprano? Elis Regina é contralto? Como é que a gente classifica? Então, vamos lá. Começando. Primeiro, a classificação muda. Por que a classificação muda? Primeiro, isso que eu falei. Meu professor, quando eu comecei a estudar voz aos 18 anos, ok? Comecei a estudar canto aos 18 anos. Eu entrei para um coro aos 15 anos aqui em Brasília com o maestro Levino Ferreira de Alcântara, um coro amador na época. Eu era amador, o coro já era profissional. E o Levino me botou no baixo. Bah, canta aí, canta aí no baixo. O Levino era assim, um, dois, três. Não tinha esse negócio de perder tempo com ele, não. Aí fui cantando no baixo, não sabia onde era a minha voz. Eu estava, né? Não sabia o que que era. Cantei, achei confortável. Quando eu comecei a estudar canto aos 18 anos, estudar com o professor Francisco Frias, ele imediatamente, ele perguntou a minha história. Eu falei que era baixo, é o barítono, sei lá. E ele fez lá a classificação e confirmou. Falou assim, você é um barítono leve, você não tem grave. Você, como barítono, você não tem grave. Se for tenor, você não tem agudo. Ou seja, eu estava ferrado, né? Mas ele me classificou como barítono. E fiquei ali por um ano. Um ano depois, trabalhando com ele, ele falou assim, Alexandre, eu acho que você é tenor. Refez a classificação vocal e eu era realmente tenor. Subia com facilidade. E isso explicava porque eu vivia com dor de garganta. Aqui em Brasília, um calor lascado e eu com um cachecol enrolado. Coisa de cantor, né? Oh, povo enjoado. Mas aí eu... Então ele mudou a minha classificação. Não é que ele mudou a minha classificação. É porque a voz humana, ela é mais ou menos elástica. E você pode escolher se você vai puxar pra cima ou pra baixo. Quanto mais você puxa pra cima, mais você perde os graves. Quanto mais você puxa pra baixo, mais você perde os agudos. Um tenor não pode virar baixo. Eu não virei de barítono pra tenor. Mas eu reclassifiquei a voz porque a minha voz soa melhor e eu não tenho dor de garganta lá em cima. É isso, ok? Outra coisa que além da idade, como eu falei, né? Quanto mais velho a voz é mais grave, isso é normal. Eu regi muito coral de igreja na minha vida. Onde a sopranos, a menina era soprano aos 20 anos, com trauta aos 50. Vai pro tenor aos 70, 80 anos. Vai pro tenor, não tem problema nenhum. Eu cantava do lado da Linda, chamava Linda, uma tenora. Eu adorava ela. E não tem problema. Às vezes os sopranos ficam meio com raiva quando passam de soprano ao contrato porque acham que isso é uma questão de idade. É mesmo, meninas. Mas não fica brava por causa disso. Eu, minha voz não sobe mais igual a Subir. E a outra coisa é que a pessoa pode não... A pessoa pode querer mudar a voz dela. É o caso de Maria Callas, por exemplo. Não é que ela... Ela não era soprano e virou contrato. Mas Maria Callas cantou repertório que não deveria ter cantado. Ou deveria. Porque essa é a questão. A Maria Callas teve uma carreira curta porque cantou fora do repertório que ela deveria. Mas ela é Maria Callas. Não teria sido Maria Callas se não tivesse cantado fora do repertório saudável pra ela. Então são escolhas que se faz, ok? São escolhas que se faz. A gente usa muito o termo queimar a vela dos dois lados. Maria Callas queimou a vela dos dois lados. Brilha mais, mas a vela acaba mais rápido. Filosofia pra você. Ok, então segunda coisa é isso. Não briguem, não briguem. Você vai perguntar... As classificações que eu vou dar aqui vai ter gente que vai arrancar os cabelos e dizer isso não existe, Alexandre. Você tá enchendo a paciência. Essa é a minha opinião, ok? É apenas isso. E classificação vocal dá briga mesmo. Mesmo, ok? Então eu vou apenas dar a minha opinião. Terceiro, objetivo. Qual o objetivo de se classificar a voz humana? Modesta opinião. Contratos, ok? Se você coloca... O sujeito é um tenor ligeiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você se coloca no que os alemães se chamam de Fah. Fah. F-A-C-H. É igual Bach. Johann Sebastian Bach. Só que em vez de B, é F. Fah. Fah é como se fosse um escaninho. É como se você classificasse a sua voz e pusesse uma gaveta. É a gaveta do contralto, a gaveta do tenor lírico, tenor ligeiro, tenor dramático. Quando você se vende como tenor ligeiro, você tem que cantar um repertório específico. Então você diz, ah, eu sou ligeiro. Então você tem que cantar Rossini, você tem que, sabe, Mozart mais leve. Então é disso que nós vamos falar. Então eu acho que a classificação específica, bem específica, como nós vamos falar hoje, é uma questão comercial. O cantor se diz... Maria Callas era soprano lírica, mas depois ela virou um lírico dramático. É uma coisa assim. Então é uma maneira de você classificar, ok? Depois, eu acho a questão de função, quatro. Função. Soprano, contralto, tenor e baixo. Quem canta em coral já viu isso. Você no coral não tem meio soprano. Por quê? Porque eu acho que contralto é uma função. É interessante isso. Sabe de onde veio a palavra tenor? Vem do latim tenere. Tenere, que é o tenedor, o possuidor da melodia. Olha, lá no canto gregoriano, o tenor era aquele que tinha a melodia, que possuía o tenedor, o tenor da melodia. Principalmente quando vieram outras vozes, o tenor era a voz principal, ok? Lá em cima criou-se o supérios, soprano, supérios. Lá em cima, o baços, claro, é fácil, né? Aqui embaixo. O contralto, eu não sei exatamente o que aconteceu. Que inclusive, contralto, em português, lá fora você chama de alto, ok? Alto. Interessante isso, né? Então, eu acho que contralto é uma função, ok? Não é uma voz. Tipo, o meio soprano é a voz feminina mais grave. O contralto seria mais grave que o meio soprano. Mas isso dá uma briga, é isso que eu ia dizer. Isso dá uma briga lascada. Daqui a pouco nós vamos ouvir as minhas classificações. E, surpresa, hoje tem lista no Spotify que eu gravei pra vocês. Eu selecionei, a lista tá linda. Tem duas horas de música, do mais agudo pro mais grave. A gente vai falar sobre isso. Finalmente, a classificação vocal, ok? Vamos começar, como eu falei, do soprano mais agudo pro mais grave. Pra quem não sabe o que é agudo e grave, porque nós temos gente aqui de todo jeito, gente que não entende nada de música. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Não precisa entender nada de música pra curtir esse canal, ok? Se alguém aqui tratar você mal porque você não entende nada de música, me fala, que eu vou lá bloquear essa pessoa. Tá bom? O público que não entende de música é muito melhor do que o público que entende de música. Eu gosto é de você, que não entende nada. Porque você é assim, é fonte inesgotável de prazer para o professor, que você tá aprendendo sem parar. É muito legal isso, ok? Então vamos lá. Soprano ligeiro. É o mais agudo que tem. Também chamado de soprano coloratura, ok? Então nós vamos de cima pra baixo. Agudo, grave. Ó, ok? Lá em cima é o soprano ligeiro ou coloratura. O que é coloratura? Essa coisa que faz uns cocorocó da galinha. Isso é coloratura. Quando faz assim, fioratura, coloratura. Quem assistiu a aula do Handel viu que eu falei bastante sobre coloratura, que é muito comum no barroco. Soprano ligeiro é interessante porque é uma tradução errada para o português que pegou. Leger em francês, leggero em italiano, não significa ligeiro, rápido. Significa leve. Então é no sentido de uma refeição ligeira, uma refeição leve. Soprano leve. É o soprano mais agudo. O exemplo que eu botei lá pra vocês é uma senhora francesa chamada Madi Mesple. E ela canta a área dos sinos da Lachmé. Que é assim, no repertório operático, operístico, é o mais agudo que se chega. Você vai ouvir lá, você vai cair duro. A mulher se... Lá em cima. É impressionante. Então, soprano lírico, porque soprano contra o tenor barro, mas dividindo os sopranos. Soprano ligeiro ou coloratura, lá em cima. Depois, no meio do caminho, tem o soprano lírico ligeiro. Lírico, tracinho, ligeiro. Essa é a minha classificação, ok? Não sou só eu que acredito nisso, não. Muita gente acredita nisso, mas as classificações vão variar de professor pra professor. Então, soprano lírico ligeiro. Nossa querida Bidussaião. Eu escolhi lá pra você a Bachiano número 5. Ela canta. Você vai ver que é uma voz agudíssima, mas ela tem um pouquinho mais de corpo. Então, em vez de ser leve, leve, leve de tudo, ela já tem um pouquinho mais de corpo. Ela era especialista. Eu falei ontem sobre a ópera Fausto do Gunô. Bidussaião cantava a ópera Fausto do Gunô. Muito, muito bem. Se especializou nisso. Ficou rica lá em Nova York. E olha a dificuldade. Lembra que eu falei que a voz vai ficando mais grave quando você envelhece? Bidussaião se retirou dos palcos aos 49 anos de idade. Olha que absurdo. No auge da carreira, ela disse, não vou mais passar estresse. Ela tinha dinheiro também, então ela resolveu abandonar os palcos. Então não há notícia de Bidussaião decadente, porque ela teve a coragem e a grana pra abandonar os palcos antes de ser menos do que absolutamente perfeita. Então não há nada que não seja perfeito gravado pela Bidussaião. Então, ligeiro, lírico ligeiro, lírico. Soprano lírico é o filé mignon do soprano. É, por exemplo, a Mimi de La Boheme. E eu escolhi pra vocês a Monserrat Caballé, minha soprano lírico favorita. Ela tem já um corpo de voz grande, aquela coisa linda, maravilhosa, que vai lá na última fila do teatro, mas ela tem flexibilidade, maleabilidade. Então, se ela quiser cantar bem baixinho, ela consegue, que é o caso lá da Mimi que eu escolhi pra vocês. Monserrat Caballé, soprano catalã, maravilhosa. Aí tem um termo que eu acho divertido que chama spinto. Spinto. É pinto com S antes. Spinto. Que quer dizer o soprano lírico, mas com peso. Maria Callas. Soprano spinto. Ok? Maria Callas canta, por exemplo, Tosca. Tosca. Vicidarte. Eu escolhi lá pra você. Vicidarte. Ela tem o corpo do soprano lírico, que a Caballé tem, mas na hora que precisa de pesar a voz, E avante a luz, ramava tuta Roma. Que ela disse pro Scarpia, a Maria Callas consegue, porque ela é soprano spinto. Ok? Spinto. Por que que Maria Callas deu problema na voz? Porque ela resolveu pegar o repertório dramático. Ela cantou até Carmen, ela cantou. Ela não chegou a cantar nos palcos, mas ela gravou Carmen. E ela gravou, ela cantou a Baneira, né, e tal. Porque isso é uma das coisas interessantes na classificação vocal. O fato de você conseguir cantar uma área não quer dizer que você é aquele tipo de voz. Eu cansei, quando eu era mais jovem, lá nos meus 20, 25, cansei de cantar a área do Dom José, da Carmen. Eu não consigo cantar aquele papel todo. A área eu conseguia com o piano, com a orquestra, não tem jeito que a orquestra me cobria. A minha voz, eu queria que fosse assim, super pesada. Não é. Deu, me deu uma voz desse tamanzinho. Ok? Então assim, eu tenho flexibilidade, mas se vier uma orquestra grande, eu tô ferrado. Ok? Então, espinto. E por último, a última classificação mais grave do soprano é o soprano dramático, que é o soprano wagneriano. Ok? Então eu escolhi pra você a Bridget Nelson. Eu acho que ela é norueguesa, não sei se é americana, mas ela tem aquela cara assim, ela parece a própria Brunhilda, né? E eu escolhi a Isolda, a morte da Isolda pra você, porque é maravilhosa, assim. E você vai ver, o soprano dramático é aquele soprano que quebra o copo, aquilo é mentira, mas tudo bem, quebra o copo, quando ela canta, o seu cabelo vai lá pra trás. E assim, Wagner tem uma orquestra pesadíssima, e ele trata os cantores como instrumento. Você não quer nem saber se o soprano vai morrer de cantar. Joga a orquestra inteira. E a Bridget Nelson dá conta. Vocês vão ver lá. Então esse pra mim é a categoria do soprano. Aí começa a ficar um pouquinho mais grave, né? Meio soprano, ok? Ou contralto. Aí é a briga que eu acho desnecessária. Meio soprano ou contralto, pra mim é tudo a mesma coisa. Briguem entre vocês, ok? Mostra esse vídeo pro seu professor. Aqui, o Alexandre é ridículo. Ele acha que meio soprano e contralto é a mesma coisa. Paciência, passar bem. Ok? Então, meio soprano coloratura, que é a mesma coisa. Soprano coloratura, meio soprano coloratura. É o meio soprano, quer dizer, já é uma voz aveludada e redonda e mais grave. Mas ela é rapidinha. Por exemplo, a maravilhosa, a gloriosa Titília Partoli. Ok? Ah, mulher maravilhosa! Eu escolhi pra vocês a Cinderela delas, do Rossini, Tchenerentula, em italiano. Non più me sto! E ela faz... Você vai ver, ela faz todas as coloraturas lá. Ok? Titília Partoli. Aí tem o meio soprano lírico, que é sempre coloratura, lírico, dramático. Ok? Legeiro, lírico, dramático. Então, meio soprano lírico. É a Federica von Stade, é uma alemã maravilhosa. Quando ela canta, por exemplo, o querubino do Mozart, na ópera As Bodas de Figura. Ela faz um rapaz. Lembra que tem essa tradição maluca, meio soprano canta o jovem, o rapaz jovem. Então, é... O que que ela canta? Ela faz um jovem. Então, assim, já é o meio soprano um pouquinho mais pesado do que o soprano ligeiro. E o soprano dramático, o meio soprano dramático, é, por exemplo, a Helena Obratsova, que eu adoro, uma russa, eita, mulher, porreta, cantando Dalila, em Sansão e Dalila. Ok? Então, essa coisa bem pesada que eu separei lá pra vocês. Ok? Então, essas são as vozes femininas. Soprano ligeiro, lírico ligeiro, lírico, espinto e dramático. Meio soprano, coloratura, lírico e dramático. Ok? Aí tem... O que que acontece entre as vozes femininas e as vozes masculinas? Tem uma coisa que a gente chama hoje de contra-tenor, que é o tenor que canta no falsete. Eu separei um pra você, que é o Felipe Jaruski, que eu adoro esse sujeito, cantando Vivaldi, a ópera Justino. Você vai ver, é uma voz maravilhosa, é uma voz masculina. Mas no falseto, que é isso daqui. Nas mulheres, a gente chama de voz de cabeça, nos homens, a gente chama de falseto. Clica lá na enciclopédia musical e cai, tem esse verbete lá, falseto. Ok? Então é isso. O contra-tenor é o... O homem pode, inclusive, ser um barítono, porque como ele está cantando no falseto, essa voz é diferente, é uma voz falsa. Mas as pessoas, muitos contra-tenores se especializaram nesse repertório e é isso, é o contra-tenor entre as vozes femininas e as masculinas. Aí tem os tenores. Mesma coisa, começa lá em cima nos ligeiros, ou chama ligeiro ou coloratura. Por exemplo, o Frank Lopardo, um tenor americano, que começou, está cantando a italiana na Argélia, do Rossini, que é linda, a ópera é linda de morrer. É tão agudo esse negócio, um negócio absurdo, agudo, 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 agudo. Mas o tenor não aguenta cantar isso a vida inteira. O Frank Lopardo mesmo, ele começou como tenor ligeiro, hoje ele canta repertório verdiano, um pouco mais grave, ok? Depois do tenor ligeiro, tem o tenor lírico ligeiro, que é, assim, para mim é um dos mais bonitos. No meu caso, no meu caso, no caso do que eu escolhi, é o Juan Diego Flores, um tenor peruano maravilhoso, que está vivo, jovem, deve ter uns 45, uma coisa assim, talvez nem isso. Aí ele está cantando La Fille du Régiment, do Donizete, que é uma área que tem 10 dó de peito, que ele faz Isso já quebrou o tenor, porque isso que aconteceu agora é quebrar. O ter o dó de peito famoso, ele não pode quebrar, que é isso, quebrar isso aqui, ele quebra, ele sai do peito e vai para o falsete sem que o tenor queira. É um horror, é um horror, é o pesadelo do tenor, a gente chama isso de quebrar, quebrou o dó de peito, foi isso que aconteceu. Que jelly da manina, las pe... Parece uma galinha, é isso mesmo, quebrou a nota, ok? Então você tem que ter uma testosterona louca para subir nesses dó de peito, ok? Juan Diego Flores. Abaixo disso é o tenor lírico, aí é Luciano Pavarotti, não tem outro, não tem outro. O tenor lírico é uma voz imensa, flexível, é assim, é o paraíso. E o Pavarotti não há nenhum outro, não sei se na história, não pode dizer esse negócio na história, porque eu não sei, não vivi 200 anos atrás, mas não há voz mais bonita, desculpa, ok? Desculpa os outros. Mas o Luciano Pavarotti é o tenor lírico e eu escolhi para você que jelly da manina, da La Boheme, em que ele canta maravilhosamente em 1974, nessa gravação com Herbert von Karaghan e a fila harmônica de Berlim. É uma gravação imortal, essa de 74. Nunca se fez Boheme igual, nunca. É assim, é inacreditável, inacreditável. É para isso. Aí os três tenores, né? Pavarotti, o Carreiras. ele é lírico, mas ele já não tem tanto brilho quanto Pavarotti, porque também ninguém tem. Então eu escolhi do Carreiras o Trovador, para você, e o Domingo, só porque, como tem os três, você sabe, o Domingo já é lírico dramático. Ele já tem uma voz um pouco mais encorpada. Tanto que, eu escolhi para o Domingo a Aida, que é um repertório bem mais pesado de Verdi já no final da vida dele. Aida acho que é de 1880 e alguma coisa. Então assim, Verdi já querendo ser Wagner. É um repertório bem mais pesado. Então o Domingo cantou Aida e depois o Domingo cantou O Telo, que é mais grave ainda. E o Domingo tem uma gravação como o Barbeiro de Sevilha, ele no papel de Barbeiro, Barítono. Ok? O Domingo está acima de 70 anos. Então ele pesou, a voz dele pesou mesmo. Ele já desceu para o Barítono. Ok? Aí depois do tenor lírico, você tem o tenor dramático, que é de novo, como o soprano dramático, você tem o tenor dramático, que são os tenores Wagnerianos. Eu escolhi um sujeito chamado James King, que eu conheci pessoalmente na Universidade de Indiana, onde eu estudei. E a minha professora, quando eu divorciei dela, professora de canto, é uma confusão, viu? Eu divorciei da minha professora de canto e ela queria que eu estudasse com o James King. Mas eu era um garoto idiota e resolvi não estudar com ele. Devia ter estudado, mas também não sabia. É uma voz imensa, como a Bridget Nilsson, que é soprano Wagneriana. Você vai ouvir essa voz aqui, vai falar assim, meu Deus do céu. Ele é assim, quando canta, é de novo, o cabelo faz assim e tal. Impressionante. E ele canta do Lohengrin, da ópera do Wagner, Infernal Land, numa terra estrangeira, numa terra afastada, numa terra longínqua. Ok? Então, sopranos e tenores. Lembrando então, soprano, ligeiro, lírico e dramático, tenor, ligeiro, lírico e dramático. Ok? A partir do barítono, vira uma confusão, que aí você vai, a gente não brigou até agora, vai brigar agora. Ok? Porque tem um milhão de divisões, tem um negócio que chama bariton martin, barítono martin, que é uma divisão entre o tenor e o barítono. Tá aí, né? Só pra você saber. Mas a gente pode dizer, de chamar o barítono lírico, o barbeiro de Sevilha. Esse é o barítono lírico. Eu escolhi o Hermann Trae, um barítono alemão muito legal. O barítono cantabile, nós tivemos uma interrupção. O barítono cantabile, que é o toreador da Carmen. Você vê que vai pesando. O figaro é um pouquinho mais leve. O toreador. Eu escolhi o Bryn Terfel. Acho que ele é irlandês. Ok? E o barítono verdiano, que eu escolhi o Juan Pons, que é o germão da traviata, por exemplo. De província em mar. Ele só já fazia nos papéis de vô, de pai, de Deus. Entende? Essa coisa assim, já mais pesada. Os barítonos, então, lírico, cantabile e verdiano. Isso dá uma briga, é o que eu estou falando. Ok? Mas vai baixando, vai baixando. Baixo barítono, que eu escolhi o palhate, o Ingvar Wixel, que canta o Tonio no palhate. E ele canta o prólogo, que eu escolhi para você. Sim, pô, já é a voz mais pesada. O baixo bufo, que quer dizer em italiano baixo engraçado, que é o Basílio, por exemplo. Que eu escolhi o Samuel Ramey, um americano espetacular. E o baixo profundo, que é a voz mais grave que tem, que eu escolhi o Evgeny Novsterenko. Eu acho que ele é russo. Ele canta Nabucco. Não é só ter a voz grave. Você tem que ter poder na voz grave. Porque, eu canto aqui, essa nota não adianta nada. Aí eu alcanço essa nota. Sim, eu vou fazer o quê? Eu vou cantar só para o meu celular. Eu sou baixo? Não, claro que não. Não dá para ouvir nada. Não dá para ouvir nada. Imagina eu, não consegue alcançar essa nota. Então, o problema é você, num teatro com duas mil pessoas, cantar essa nota e a última fila ouvir. Ok? Então, está aí. A gente fez soprano, contrato, tenor e baixo. Agora, tem uma pergunta que eu fiz no começo da aula que eu queria fazer agora. Aí o pessoal está falando assim, e o Dmitry, e outras pessoas e tal? Gente, não dá para falar de todo mundo, porque é impossível. impossível, mas o Dmitry Rivorostovsky, que ela está falando, é um baixo, ele não é o profundo, mas ele dá para fazer o Valentano, Fausto, uma coisa assim, mas vai na lista lá que você vai ver a lista, ok? Aí minha pergunta agora, e o pop? Como é que se classifica o pop? Aí, gente, é uma pegadinha. Essa classificação não vale para pop. Isso aqui é uma coisa elitista, eu adoro, eu adoro ópera, eu nasci cantando ópera e tal, essa coisa toda. Mas isso aqui é elitista, isso aqui não funciona para música popular. Essas classificações não funcionam para música popular. Por isso que eu perguntei sobre a função, para que a gente classifica? Para que eu quero saber se, sei lá, Elis Regina, se ela é soprano, no contra-alto. Não faz sentido. Elis Regina não vai cantar a Carmen. E Elis Regina usa um tipo de canto diferente do que você usa na ópera. Se Elis Regina cantar na cabeça, na voz de cabeça, ela pode ser soprano. Se ela cantar no peito, ela pode ser contra-alto. A gente não sabe, porque ela usava uma voz mista, que é o mesmo tipo de voz, em inglês a gente chama isso de belting, que é uma mistura entre a voz de peito e a voz de cabeça. É uma voz mista. É o que Liza Minnelli usava. On cabaret! O que é isso? É soprano contra-alto. Não faz diferença. Não vai, você não vai demitir Liza Minnelli porque ela vai falar Ah, eu sou contra-alto. Não faz diferença. Então, olha só, o pessoal está começando a perguntar aqui e eu tenho uma lista aqui para a gente falar. Então, no caso, por exemplo, o pessoal falou Edson Cordeiro. O que o Edson Cordeiro é? Contra-tenor. Não cantou A Área da Rainha da Noite lá? Cantou com falsete é contra-tenor. Não vem com esse negócio de Ah, é sopranino? Não, é contra-tenor. E aí vai brigar comigo se quiser, ok? Então, ó, Frank Sinatra, barítono, ok? Ele tinha uma voz mais atenorada quando era mais jovem, mas virou barítono. Mesma coisa que aconteceu com o Orlando Silva. Você ouve Orlando Silva em 1930 e ele está cantando Tu és divina e graciosa estátua majestosa do amor Ouve Orlando Silva em 1970 Ele já está assim, ok? Nelson Gonçalves Grande barítono brasileiro É... Ele voltou Ele voltou novamente Barítono Milton Nascimento Tenorão Tenor popular Total Chico Buarque Um pouco de qualquer coisa, né? Chico Buarque não classifica Porque assim Voz que é bom não tem Um gênio Músicas maravilhó Mas assim É... É... Precisa classificar Vai classificar pra quê? Edson Cordeiro Eu falei Já estava na minha lista também Edson Cordeiro É... É... Contra-tenor Mas e Cassia Heller? Cassia Heller Quando ela canta I can't get now Eu já estou tossindo, né? Que é o mesmo caso Do Rod Stewart Você vai falar Rod Stewart é o quê? Ain't you wanna I ain't you wanna Como é que classifica isso? Entende? Assim E... Quem vai dar aula de canto Pro Rod Stewart? Você vai falar o quê? Rod Você vai estragar a sua voz Cantando assim Sim, o que eu faço Com meus bilhões Que eu faço o quê com ele? Que eu ganhei com essa voz Entendeu? Então é assim É uma... Classificar a voz popular É meio que perda de tempo TT Espíndola Essa é fácil Soprano, né? Você pra mim Foi Essa é fácil, né? Que ela cantava Elis Regina Voz mista Gal Quando jovem Soprano Meu nome é Gal Mas ela também usa voz mista Mas Gal é bem soprano Ok? Mas também É secundário Classificar ou não classificar Ah, eu acho que essa Então tá bom Vai Elisete Cardoso Contra alto Quanto mais ela foi ficando velha Mais bonita a voz Mais profunda O último LP O último CD Ela lançou um CD póstumo Ela lançou não Foi Lançaram um CD póstumo Ari Amoroso Oh Deus Como sou infeliz Infeliz Eu queria um minuto Maravilhosa E é grave Grave, grave Ok? Madonna Voz mista Meio Soprano Meio qualquer coisa Mas assim Sabe-se lá o que é aquilo Simone Simaria Gente Olha aqui meus 50 reais Aquilo é voz mista Não faz diferença Michel Teló Tenor Ok? Tenor Mas não faz diferença O que eu quero dizer é o seguinte Com essa aula Com essa aula Básica Sobre a classificação vocal Existe Soprano Contra alto Tenor e baixo Ok? O importante É você cantar E manter a voz Saudável Ok? E essas Essas firulas O que os alemães chamam de Fahr F-A-C-H Escaninhos São coisas menores Entende? Assim É uma discussão Divertida Mas assim Tirando a parte do contrato Onde você se vende Como eu falei Ah, eu sou tenor lírico Eu por exemplo Eu acho que nesse momento Eu sou um tenor Eu me diria que eu sou Um tenor Lírico ligeiro Com pouca voz Bom pro repertório barroco É isso que eu me venderia Então assim É uma classificação Pra ajudar Na hora de você Arrumar um contrato Pra cantar Ok? O resto É diletantismo Não adianta classificar Elisa Elisa é contrato Não briga não Não vale a pena brigar não Tá bom? É isso meninos e meninas A aula de hoje foi bem light Era sobre isso Agora vai Pra lista Do Do Spotify Vai pra lista do Spotify Tá de cima Pra baixo Ok? De cima pra baixo E eu só fiz A parte clássica Porque a parte popular Não 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 precisa Classificar Ok? É isso Amanhã eu vou falar Sobre Tom Jobim Aqui Às 16 horas Ok? O grande gênio Da bossa nova Quinta-feira A gente tem um verbete novo Na enciclopédia musical Ecai É polifonia E na sexta-feira Eu vou falar Sobre o Elias Do Mendelsso Ok? Um oratório maravilhoso Gente Muito obrigado Pela audiência Nos vemos amanhã Ou no YouTube A qualquer momento Um beijo enorme Pra vocês E muito obrigado Boa noite Tchau Tchau Obrigado.